E aí pessoal, mais inovação ao quadrado no ar. Hoje a gente vai falar sobre o sofá inflável. Esse é para aqueles, como alguns colegas de trabalho aqui, que curtem um cochilo depois do almoço, sabe? Num parque, na praia. Vamos falar sobre o sofá inflável que substitui, por exemplo, as cadeiras de praia que são pesadas. Isso é bem levinho, é uma solução muito mais leve, muito mais fácil, muito mais confortável do que toalhas ou cangas, se julgar ali na areia, né Reinaldo? O mais legal é que você não precisa ficar enchendo o sofá ali com uma bomba nem nada, basta você dar... É muito engraçado. Vê aí na imagem, para vocês entenderem como que ele infla muito rapidamente, né? Não é mágica, né? Não, não é. É tecnologia. Mais uma invenção que parece boba, mas super simples. Ele cabe na sua mochila, né? É um tecido, que eu uso tecido de paraquedas. É um nylon de paraquedas. É um tecido bastante forte. E basta você dar uma batida nele no ar, igual você bate roupa no varal. Você faz assim, ele enche de água, você fecha... Ele enche de ar, perdão. Você fecha e aí você senta em cima. E ele pode ficar sobre qualquer tipo de superfície. Pode ser asfalto, pode ser areia, pode ser terra. Inclusive flutua na água. É uma invenção extremamente cool. E já arrecadou 4 milhões de dólares para ser feita. De 20 mil que eles pediram para fazer. É, 20 mil por cento a mais do que deveria ser... Do que eles pediram, né? E eu vi o projeto é muito interessante também, assim. Ele é todo pensado para a pessoa ficar de boa mesmo na praia ou qualquer lugar assim. Porque ele tem um espaço para você colocar... É um bolso para você colocar e-reader. Ou até um iPad, o tamanho do iPad, você pode colocar celular também. No outro canto você tem um espaço para colocar uma garrafa. No outro lado ele tem um abridor de garrafa, para você já abrir sua cervejinha e ficar de boa ali, né? Quer dizer, pensar em tudo. É, e o mais legal é esse é o tipo de coisa para você levar no... Fazer um hike, né? Subir uma montanha, etc. E chega lá em cima. Aí você quer sentar, aquele chão imundo, né? Ou cheio de bicho, etc. Você vai e coloca o sofá, dá uma batida no ar assim, ele infla. E você fecha e senta e fica apreciando a vista tomando uma cervejinha. E para esvaziar também é a mesma coisa, para desinflar também é a mesma coisa. Da mesma forma que você abriu ali a boca dele para inflar, você vai dobrando, ele vai desinflando. Quer dizer, praticamente instantâneo esse processo. Ele está vindo já por... já está vindo por 86 dólares, né? Foi lançado agora em março no Kickstarter. Começa a produção já e abriu a entrega a partir de maio. Quer dizer, já pode garantir o seu. É, e deixando claro, ele não tem nenhum compressor de ar. Então é super pequeno mesmo. Um tecido que eles fizeram de uma forma inteligente que você consegue inflá-lo, como eles dizem, com duas borrifadas de ar. Ou seja, basta estar ventando um pouquinho, você fazer o movimento assim que você consegue enchê-lo. E ele está pronto para você sentar e para usá-lo. Se interessou, link está aqui junto ao vídeo, como sempre. Quer ver outros programas de inovação ao quadrado, é só clicar no card aqui em cima. E a gente fica por aqui. Valeu, Reinaldo. Valeu, Igor. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.